Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 27 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos ontem um grande ataque de mísseis em toda a Ucrânia, principalmente na base de Hermelnitsky, aqui nessa região, que foi atacada primeiro por mísseis Kinjal, depois por drones, depois por outros mísseis, parece que os russos queriam acertar alguma coisa lá, mas aparentemente não acertaram, ficaram tentando várias vezes ali. Bom, temos algumas novidades também sobre a linha de frente, mas nada muito significativo em relação a ontem, com exceção do ponto aqui em que os russos haviam avançado ontem, a gente falou sobre isso aqui nas cidades de Serívica, Nádia e Novo-Iero-Rívica, e a informação que a gente tem agora é que o exército ucraniano desmente isso. Eles falam que nenhuma dessas cidades foi conquistada pelos russos, os russos têm algumas patrulhas nessa região, mas não tem nada de definitivo aqui não, né? Vamos entender o que tem de evidência nisso daí. Além disso, temos duas novidades curiosas, além da ponte da Crimea, que continua fechada, os russos fecharam a restinga de Arbat, que é essa restinga muito longa aqui, tá vendo que liga a parte aqui da península da Crimea com o continente também. Ela tem uma pontezinha aqui chegando em Enchesk, tá vendo aqui? Quando chega aqui em Enchesk tem, na verdade, duas pontes para chegar no continente, mas ela faz praticamente todo esse caminho aqui, né? E muita gente está se questionando por que eles fecharam isso, fecharam para os civis, tá? Os militares estão usando exclusivamente essa península. Enfim, pode ser que realmente seja o desespero por perceberem que não conseguem passar munição e armas por aqui, estão tentando passar pela península, né? O problema é que aqui é uma estrada de terra, na verdade é uma estrada de areia, então não deve ser muito fácil usar essa região aqui não, né? O New York Times fez uma reportagem dizendo que os ucranianos começaram a fase mais aguda da contra-ofensiva, mas isso é disputado pelos próprios ucranianos, que dizem que não. De fato, nos últimos dias houve um aumento na pressão dos russos aqui, tanto em Robotnik quanto aqui em Staromayorsky, mas não é ainda o baque definitivo que eles pretendem dar em algum momento do futuro, né? Enfim, os jornalistas citam uma fonte anônima dentro do Pentágono. Assim é fácil, né? Vamos falar também sobre o congresso Rússia-África. Tem alguns problemas com isso daí, tá? Tá havendo lá em São Petersburgo o congresso entre Rússia e África. É um congresso que tá esvaziado esse ano, já foi maior nos anos antes da guerra, né? Tá esvaziado esse ano. Mas tem novidades no sentido de que... Vocês viram que teve um golpe no Níger, né? E aparentemente é o mesmo pessoal que fez o golpe no Sudão do Sul. Ou seja, o que o pessoal tá imaginando é que, na verdade, se trata de uma expansão colonialista da Rússia ali na região. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Aero Lulão, de 16 mil mesas, Dilma Molusco, mongoloide da Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre o grande ataque de mísseis que teve ontem. Vocês lembram quando a gente tava gravando o vídeo de ontem? Já começou esse ataque? Eu falei pra vocês, a gente não tem como saber ainda, porque tá começando agora essa coisa. Mas foi um enorme ataque de mísseis, né? Foram 36 mísseis de diversos tipos que foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Então foram 33 Ra-101 e Ra-555 e 3 cálibre derrubados, né? Além disso, parece que houveram 4 Kinjal Ra-47M2 que foram lançados na direção de Himel Nitsky mas aparentemente não deve ter funcionado. Por quê? Aqui tá dizendo o seguinte, os mísseis atingiram a região de Himel Nitsky e as autoridades não sabem as consequências ainda, né? Algumas pessoas, principalmente russos, estão dizendo que a base aérea por lá é onde ficam os SU-24M da Ucrânia, que são os bombardeios que carregam os Storm Shadow, né? Então esse seria o objetivo dos russos. Mas aparentemente os russos não conseguiram esse objetivo. Por quê? Porque depois desse primeiro ataque com os 4 Kinjal eles fizeram mais um ataque com dois mísseis cálibre na mesma direção e também foram derrubados e depois ainda teve oito drones Shahid 1.36 na mesma direção que também foram derrubados. Ou seja, seja lá o que for que eles tentaram atingir ali ficaram tentando o dia todo ontem e não conseguiram no final das contas, né? Ou pelo menos não conseguiram no grau que eles esperavam conseguir. Essa é uma ação pouco esperada da Rússia essa parte da Crimeia não estava sendo muito usada para nada mas aqui a gente tem informação agora que os invasores russos da Crimeia anunciaram que a proibição de uso da península de Arabat que é essa península aqui a partir do dia 31 de julho então do dia 31 de julho em diante essa península essa península não isso aqui é uma restinga, né? Eles estão chamando aqui é spit, é restinga é uma restinga de Arabat e isso a partir do dia 31 de julho vai ser proibido como eu falei para vocês essa restinga aqui ela se conecta com a terra aqui se você reparar tem uma estradinha aqui essa estradinha vai até esse vilarejo de Solanoi aí depois a partir daqui tem estrada de areia estrada de areia, areia, areia são muitos quilômetros de estrada de areia dá para passar aqui? olha, com carro bom, com tração nas quatro rodas dá para passar, não tem problema não mas para você fazer transporte de material em grande quantidade é meio complicado não dá para entender muito bem o que os russos estão querendo aqui será que eles vão tentar calçar essa estrada toda aqui? mas é grande isso daqui são vários quilômetros aqui de estrada de areia até chegar nessa outra vilarejo aqui de Balok aí aqui de novo volta a ter uma estradinha uma estradinha calçada e a partir daqui no norte novamente ele tem conexão lá com o Renichesk então poderia ser usado sim para abastecer essas regiões aqui da Ucrânia ocupada ao invés de se usar de Jankoi a gente tem falado vários dias nos últimos dias Jankoi foi atingida várias vezes também aqui a região de Krasno-Perekopsk aqui, ou seja, justamente os lugares em que você consegue a partir da Crimeia chegar no sul da Ucrânia ocupada então pode ser que os russos estejam planejando alguma coisa ali mas a gente não sabe eu acho pouco provável talvez os russos estejam com medo dos ucranianos estarem usando a península para transitar o pessoal partizão ou pegar informações enfim, não sabemos o que é Bom, os ucranianos atingiram Mariupol ontem um grande incêndio na base aérea lá de Mariupol Mariupol, essa cidade aqui uma cidade grande conquistada pelos russos aqui a base aérea é muito usada como base militar dos russos nessa região e está pegando fogo aqui um outro lugar pegando fogo também em Lizichansk, na região de Luhansk Lizichansk também é uma cidade ocupada pelos russos relativamente recentemente aqui, ó foi na verdade a última grande o último grande avanço russo que foi quando eles tomaram Siviaro Donetsk e Lizichansk depois disso tomaram Barmut mas Barmut é muito pequenininha muito insignificante no final das contas mas Lizichansk foi a última grande cidade conquistada pelos russos e tem sido usada como base militar aqui, muitas tropas russas aqui os ucranianos deram um jeito de botar fogo em alguma coisa ali bom, a gente não tem mais informações de ataques na retaguarda ucraniana o que não quer dizer que eles não aconteceram como eu falo sempre pra vocês muitos ataques na retaguarda acabam não sendo filmados não sendo avisados a ucrânia nunca fala nada sobre isso ou quando fala, fala muito de forma geral a gente não sabe o que está acontecendo mas o importante é o seguinte ontem saiu um artigo no New York Times dizendo que a ucrânia agora começou o seu principal impulso da contra-ofensiva então milhares de soldados treinados e equipados com equipamento ocidental foram jogados na batalha agora eles haviam sido mantidos segurados até agora aguardando as linhas russas ficarem mais finas e coisa e tal e os ucranianos decidiram que esse era o momento de avançar pois bem, isso daí a fonte é o New York Times o New York Times disse que isso foi tirado de um oficial do Pentágono que deu essa informação pra eles mas tem muito ucraniano dizendo que acha que não aqui por exemplo o P-Style One olha só, eu não sei se é verdade não de fato os ucranianos tem feito aumentado o ritmo nos últimos dias isso é verdade agora daí a ser o principal ataque a gente não sabe se vai ser realmente isso daí pode ser simplesmente um aumento na intensidade do ataque aguardando preparando para o principal ataque que ainda virá aí mais adiante próxima robótine como a gente falou ontem que é um local muito defendido pelos russos os ucranianos conseguiram abrir o flanco ali contornar a leste da cidade e o avanço já está em 4 a 5 km feito pela 47ª Brigada Ucraniana e lá em Staromaiorsk como a gente falou ontem a cidade já está quase toda na mão dos ucranianos e a menos que medidas sejam tomadas muito rapidamente as tropas russas a leste do rio Mokri e Ali que é aquele rio que divide a região ali então vamos mostrar aqui esse rio aqui é o rio Mokri e Ali então os ucranianos já estão tomando o Staromaiorsk a maior parte dela já está tomada pelos ucranianos como vocês podem ver ela já está sendo bombardeada pelos russos o que significa que já está na mão dos ucranianos e o temor é que muito rapidamente eles vão pegar Urojain aqui do outro lado porque vai ficar basicamente perdido aqui não tem nenhum apoio de Staromaiorsk a gente já tinha mencionado isso ontem no momento que tomarem Staromaiorsk Urojain se torna automaticamente controlada pelos ucranianos quando isso se concluir isso abre o caminho até Staromlinivka que é um pouquinho mais abaixo aqui Staromlinivka que é essa cidade aqui que segundo eles estão dizendo que é onde está a principal linha de defesa russa ali na região tem gente que diz que é um pouco mais abaixo que é aqui em Novo Petriquivka nessa outra cidade aqui mas a gente pelo que estão dizendo vai ser aqui Staromlinivka mesmo a principal batalha e o grande ponto que ele coloca aqui é que no final das contas uma vez que seja feito a quebra dessa principal linha de batalha de defesa russa a partir daí não tem mais praticamente defesa nenhuma até Mariupol ou seja o avanço ucraniano ali seria muito rápido em direção a Mariupol é só seguir aqui a estrada daqui que chega em Mariupol esse rio mesmo aqui ele não vai todo não ele vem de voo Novanha em direção para lá depois tem uma parte aqui que é outro rio mas você chega em Mariupol muito rapidamente não teria outras defesas grandes por aqui mas vamos aguardar não vai ser uma batalha fácil não está sendo uma batalha fácil e também não tem garantia nenhuma que esse é o principal avanço ucraniano ali na região ele botou alguns mapas aqui mostrando a distribuição de forças russas aqui na região e aqui dá para ver as concentrações defensivas russas aqui depois que vencer essa principal força defensiva aqui o caminho é mais ou menos direto até Mariupol é lógico a gente sabe que não é assim tão fácil porque evidentemente que os russos no momento que eles verem que essa defesa está se abrindo eles vão reorganizar outras defesas aqui mas certamente eles não vão ter tempo de organizar defesas tão bem defendidas quanto essas que eles tiveram seis meses para preparar o propagandista russo Romanov um blogueiro militar russo está falando aqui sobre a situação lá em Staromaiorsk e também colocando que existe um risco sério de rendição russa ali na região no evento da rendição de Staromaiorsk que é mantida pelo 50º exército russo existe um risco sério de perder também Urojane que é mantido pelo 36º exército imagina que ele está falando aqui batalhão eles vão simplesmente recuar e dizer que estão ocupando posições mais vantajosas linhas mais vantajosas o inimigo está tentando competentemente penetrar os flancos das posições do 35º exército e colocar ele nesse cerco colocar ele nesse caldeirão todo mundo no chão vê isso mas nenhuma contramedida é tomada os comandantes falta competência para os comandantes para resolver o problema e a questão agora é qual é o estágio de empurrar a culpa para outro ou seja ele já está dando aqui estar o maiosque como perdida o urogênio também e a preocupação deles é justamente quem vai levar a culpa por isso como é tradicional no exército russo aqui tem uma informação de que parece que a comunicação está sendo interrompida ao longo de todo o setor está sendo embaralhada por aqueles aparelhos de guerra eletrônica e algumas posições estão não responsivas por mais de uma hora ou seja os russos estão dizendo que não conseguem falar com os próprios soldados se tornando muito difícil você entender a situação por hora o inimigo no caso os ucranianos conseguiram colocar dificuldades para nós mas não sem também perdas da parte deles o Argonzo também deu aqui o reporte dele sobre a situação dizendo que o exército ucraniano se entrincherou dentro de Staromaiorsk e está avançando em Urojene ou seja o que ele está dizendo aqui é que Staromaiorsk já está na mão dos ucranianos e os russos estão só tentando manter Urojene do lado ou seja é curioso que esse mapa aqui mostra Urojene mais tomada pelos ucranianos do que o contrário mas pelo que eles estão descrevendo ali os russos ainda estariam aqui em Urojene enquanto Staromaiorsk já teria cedido e as forças russas saíram de Nadia lá no norte a gente vai falar sobre isso ele está falando aqui daquela região em que os russos conseguiram avançar aqui ao norte Svatov está aqui então aqui Nadia Serívica e Novo Iero Rívica que teriam sido tomadas pelos russos a gente explicou ontem que era uma coisa menos séria do que parecia porque são todas cidades na parte baixa Nadia os russos já abandonaram de novo e os ucranianos também estão dizendo que não tem nada aqui não na verdade isso aí os russos estão dizendo que conquistaram cidade para tentar alguma guerra de informação alguma coisa assim na verdade essa região toda aqui os russos só conseguem andar com patrulhas e a principal posição defensiva ucraniana fica na altura na linha de colinas que fica mais aqui atrás que é muito mais forte do que essa região aqui na frente ele também diz que as forças russas tentaram um contra-ataque próximo de Kurdiu Mívica e perderam não conseguiram fazer esse contra-ataque Kurdiu Mívica é aqui próximo a Barmut aqui ao sul de Barmut os ucranianos já tomaram pelo menos uma parte da cidade aqui está colocando já tudo como tomado pelos ucranianos ou então área contestada os russos tentaram um contra-ataque aqui mas falharam a situação aqui em torno de Klichivica continua basicamente a mesma com os russos tentando conquistar a todo custo o vilarejo de Klichivica e provavelmente perdendo muita gente nisso daí e também aqui em Andrivica o Alexander Kodakovsky ele também é um outro blogger militar russo lá ele reporta que as forças russas perderam Staromayorsky então pelas informações que a gente está tendo Staromayorsky já está na mão dos ucranianos a perda do assentamento a perda da cidade depois de uma briga muito grande uma defesa heroica é sem dúvida alguma um ataque a nosso orgulho militar mas é lógico que a gente continua aguardando aqui a confirmação oficial ou visual da tomada de Staromayorsky tomando vantagem do alcance maior o inimigo ou seja ele está falando os ucranianos metodicamente estão empurrando em Staromayorsky por vários dias tirando nosso pessoal dos abrigos e tornando esses abrigos em pilhas de concreto pilhas de tijolos satisfeitos com esse resultado eles foram na ofensiva e já estão nos arredores da cidade nos empurrando ao mesmo tempo criando um flanco uma ameaça de flanco para as posições em Urojane claro eles mergulharam numa sacola o que ele está dizendo é que agora eles estão cercados pelos russos ao invés dos russos que estavam ali cercados pelos ucranianos trocando papel conosco mas a perda de uma cidade depois de uma defesa heróica é um golpe no nosso orgulho militar não quero dourar a pílula mas apenas fazer considerações racionais eu diria que agora o inimigo só tem vai ser difícil para ele manter as ruínas agora ele fala aqui que boa parte das tropas que estavam lá era ainda da DPR da entre aspas república separatista de Donetsk mas isso é mentira o pessoal desmentiu isso daqui falou que ele está colocando isso só para dizer que não foi o exército russo derrotado que teria sido a DPR mas não era o exército russo mesmo isso pode indicar que realmente haviam essas tropas lá além do exército russo ou seja o que indica isso daqui o fato dos russos estarem usando tropas tão desgastadas tão em fim de carreira ali é porque não tem alternativa mesmo a situação eles não tem de onde tirar mais gente para botar ali na linha de frente e tem aqui uma outra uma outra página confirmando também a situação agora mas dessa vez lá em Clichívica lá na próxima Barmut o blogger militar BK Progress diz aqui olha só eu escrevo isso agora e eu sei que provavelmente vai ter um monte de palavrões provavelmente vão me acusar de desacreditar alguma coisa ele está falando daquelas acusações russas lá que geralmente eles acusam os bloggers de desacreditar o exército e coisa e tal mas essa informação não será também supérflua eu tenho criticado a liderança aos poucos o tempo todo mas agora todo mundo vai receber isso de mim então o inimigo teve sucesso no sul de Barmut devido a que razões primeiro e a principal razão foi a perda da capacidade de combate das unidades na área o comando decidiu que mais unidades por quilômetro da linha de frente melhores seriam as chances de ter uma defesa estável isso foi o principal erro de cálculo é o que a gente falou sobre ontem também sobre a defesa de carne que eles estavam fazendo ou seja eles mandam 100 pessoas na área e uma posição que não tem lugar preparado para essa quantidade de gente não tem como você botar esse pessoal ele acaba atrapalhando a defesa ali na região e o pior o que ele fala é que o correto seria você deixa uma tropa na linha de frente faz a rotação bota outra tropa lá enquanto isso os outros descansam ao contrário quando você bota todo mundo na linha de frente ao mesmo tempo as pessoas acabam se exaurindo e muitos morrendo muitos se perdendo e no final das contas não segura ninguém porque não adianta nada não tem capacidade de defesa de fato quando surgem novas tropas nós deveríamos fazer a rotação das reservas e descansar as unidades que estavam na situação pior isso é a abordagem clássica mas na realidade o que a gente vê é uma uma camadas camadas de bolo de unidades que são simplesmente empurradas em linhas que não estão equipadas para receber essas unidades tem tanta gente que a cada 10, 15 metros alguém está escondendo debaixo de algum buraco alguma coisa ali sem preparar alguma linha de defesa efetiva com a superioridade do inimigo em drones isso acaba sendo um massacre é o que ele diz aqui o tempo todo tem drones andando sobre a cabeça deles lá dois morteiros ainda tendo que economizar munição não é capaz de resistir a esse carrossel de fogo dos tanques e armas inimigas jogando o tempo todo atingindo nossas posições o tempo todo e tem unidades que estão ali já por meses tendo perdido dois terços da sua composição e quase todo o seu equipamento a principal piada com os rapazes lá quando chega mais uma nova onda de pessoas é nem começamos ainda a guerra que faz referência àquela frase que o Putin fala de vez em quando não a Rússia nem começou a lutar ainda o exército dele está se destruindo na linha de frente completamente ah não nem começamos ainda uma ilusão do caramba já virou piada entre os soldados russos e tem brasileiro que acredita nessa história o pior é isso aí ele fala aqui de unidades que foram mandadas que estavam em áreas muito fáceis áreas que não tem grandes ataques e foram colocadas ali que é o pior lugar barmuto é considerado a linha de frente mais traiçoeira mais dura e acabam fugindo correndo e coisa e tal enfim ele está dizendo que isso aí está criticando a liderança que falta o pessoal ter preparo falta planejamento enfim está criticando a liderança ali é porque ele provavelmente é só um blogger militar só está reportando que está não é nenhum comandante se fosse comandante já tinha sido tirado de posição como aconteceu com vários outros comandantes ali na região isso daqui é o comunicado do exército ucraniano dizendo que ele nega a perda de parte ali em Luhansk a gente falou ontem sobre isso na verdade já estamos falando alguns dias sobre isso que os russos teriam avançado aqui feito uma cabeça de ponte na margem direita do rio do rio Zerebets e ontem teriam tomado alguns vilarejos por aqui teriam tomado controle desses vilarejos mas os ucranianos dizem que não nós não confirmamos isso a linha tática lá continua sem nenhuma mudança o que acontece nesse caso o que ele provavelmente está dizendo é que de fato a linha defensiva são as colinas mais a oeste que são posições mais altas que é onde é a efetiva defesa ucraniana nessa região essa área toda aqui acaba sendo área de ninguém ou seja os russos podem avançar aqui mas os ucranianos podem tirar rapidamente o pessoal daqui como tem um rio no meio do caminho os russos tem dificuldades de transportar grande quantidade de equipamento para o lado de cá então no final das contas essas pontes que aparecem aqui tem uma pontezinha aqui tem outra pontezinha aqui mas a maior parte delas já foi destruída nessa guerra e lógico os russos podem fazer pontes temporárias mas os ucranianos estando na altura tão perto conseguem destruir isso com muita facilidade enfim aquilo que eu já tinha falado ontem não é muito preocupante isso daqui é preocupante lógico não estou dizendo que é uma coisa boa ou que tenha zero preocupação não é isso mas é uma situação muito menos pior do que pode parecer aqui bom um estudo para estudo da guerra fala sobre o aumento da contra-ofensiva ali na região de Zaporizia isso sem dúvida alguma houve e eles conseguiram inclusive avançar em algumas posições pré-preparadas ali ao sul de Orihive então de fato os ucranianos avançaram ali naquela região agora se é o principal ataque ou não a gente não sabe isso daí é uma questão que fica aí a opinião do New York Times sobre isso como o próprio Instituto para Estudo da Guerra fala que os oficiais ocidentais estão de forma não estão ajudando ao levantar expectativas de um avanço dramático e rápido da Ucrânia não vai ser rápido não vai ser dramático até vencer essa primeira linha defensiva russa isso vai levar tempo vai ser custoso não vai ser fácil e mesmo depois que vencer essa primeira linha russa as coisas tendem a acelerar um pouquinho mas também não vai ser igual a gente viu lá em Harkiv eu acho que o grande problema dessa história é que o pessoal está muito com a visão de Harkiv na cabeça quando os ucranianos conseguiram em poucos dias retomar toda essa área cinza aqui realmente aqui foi excepcional mas foi um caso a parte os russos não esperavam que os ucranianos fossem capazes de fazer isso quando os ucranianos tomaram balaclia os russos perderam o ponto de apoio aqui os ucranianos foram até cupians que acabaram liberando toda essa área que muito rapidamente realmente desabou a defesa russa inteira aqui mas isso foi uma excepcionalidade o padrão não vai ser esse o padrão vai ser dificuldade vai demorar vai custar avançarem aqui no sul bom teve mais um correspondente militar russo que morreu na linha de frente o administrador do site Carlson News lembrando que esse pessoal aqui eles falam que são repórteres e coisa e tal mas esse pessoal está junto com as tropas não estão com indicação de 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 imprensa de coisa não então está no meio da tropa não tem jeito é tropa junto foi morto em algum lugar na batalha de Clichivica isso aqui é um teste que os ucranianos estão fazendo de um sistema de guerra eletrônica para tanques que permite evita os drones FPV que atacam tanques então esse mecanismo que conseguiria impedir que o drone chegasse perto do tanque eu fico imaginando se ele manda um comando para o drone virar para a direita ou virar para a esquerda ou sei lá o que ele faz aqui para o drone para evitar que aquele ataque atinja o tanque mas segundo eles estão dizendo é bastante efetivo essa caixa foi usada durante combates durante três semanas e fez todas as tarefas sem ser atingida nenhuma vez talvez seja uma boa saída para os ucranianos isso daqui e por falar em drones os ucranianos trouxeram aqui mais uma grande quantidade de drones que estão sendo enviados para a linha de frente essa guerra realmente está mostrando a importância dos drones como é que ambos os lados têm confiado muito em drones para fazer guerra bom o Biden decidiu que o governo americano vai começar a compartilhar evidências de crimes de guerra russos com a corte penal internacional com o tribunal penal internacional lá em Haia então ou seja isso é uma mudança até aqui os Estados Unidos estavam guardando essas informações não compartilhavam eles decidiram agora apoiar diretamente essa investigação do Tribunal Penal Internacional bom a Rússia e Bélaros foram oficialmente banidas dos Jogos Olímpicos de 2024 isso já estava meio que encaminhado mas agora saiu a decisão oficial ainda existe a expectativa da proibição da participação de atletas russos quando os países são banidos assim os atletas ainda podem participar como indivíduos sem estar ligados a nenhum país então não tem a bandeira do país eles disputam a Olimpíada dessa forma mas estão querendo fazer inclusive esta proibição para atletas russos e de Bélaros eu acho que é bastante pertinente isso você pode ver o caso inclusive dessa luta aqui entre a ucraniana e a russa que já estava lutando como atleta internacional não associada mas ela é russa e ela ganhou ganhou a luta de espadachim isso eu não sei como é que é esse esporte aqui enfim ela ganhou e se recusou a cumprimentar a companheira depois da luta lógico a russa tem até foto dela com soldados russos que foram lá na guerra ou seja um absurdo isso infelizmente a russa usou isso para pedir a desqualificação da ucraniana e aparentemente conseguiu de fato pela regra do esporte você não cumprimentar a outra pessoa durante a luta é motivo para desqualificação muito triste isso mas eu concordo com a decisão da ucraniana é melhor não manchar as mãos de sangue de qualquer forma nenhuma medalha suja de sangue vale coisa nenhuma no final das contas está acontecendo em São Petersburgo o encontro Rússia-África é um encontro que já acontece há algum tempo e trouxe realmente alguns presidentes de países africanos para conversar lá com o Putin para estreitar os laços de relacionamento pode parecer um sucesso você olhar aqui olha só um monte de presidente foi lá na Rússia e coisa e tal mas se você comparar com o de 2019 dá para ver que na verdade isso mostra esse aqui é o de 2019 a data aqui dá para ver que houve uma diminuição significativa desse ano ele tiver que fazer até uma foto mais fechadinha porque só tinha um quarto do pessoal que foi em 2019 o que mostra que o Putin está perdendo influência na África quer dizer que a influência dele é zero não ainda tem influência lá em vários países africanos a gente sabe que a Rússia é um país com tendências imperialistas então ainda tem alguns países se representando lá bom o Putin disse que ele está pronto para substituir os grãos ucranianos com grãos russos que ele pode abastecer os países da África e coisa e tal só que isso é uma mentira por quê? porque a questão não é vender grãos para a África a questão é a produção total de grãos do mundo versus o consumo total de grãos no mundo no momento que você não tem mais a produção ucraniana sendo vendida no mercado o preço do trigo vai subir é escassez princípio básico é oferta e demanda no momento que você tem uma produção menor agora porque os ucranianos não podem exportar o grão deles o preço do grão vai subir o Putin falou que vai fornecer entre 25 e 50 mil toneladas livre de graça para a África e coisa e tal só que isso daqui é fichinha dentro da quantidade total que é consumida e para o resto do pessoal o preço vai subir o preço do trigo vai subir então é a tentativa do Putin meio patética de tentar dizer que vai substituir a Ucrânia quando não tem como fazer isso simplesmente não tem como quem estava também nesse encontro da África com a Rússia organizado pelo Putin que o Putin falou e coisa e tal era o Prigogin Prigogin estava lá em São Petersburgo o que dá para mostrar como é que caramba que coisa impressionante o cara fez um golpe de estado no Putin tentou tirar o Putin do poder e continua circulando em São Petersburgo indo na reunião do Putin é o que eu falo para vocês essa história está muito mal explicada isso daqui e bom por falar em África e Rússia ontem a gente teve um golpe no Níger é o segundo golpe este ano na África o primeiro foi no Sudão do Sul agora no Níger e isso é um problema porque o que dá a entender aqui o pessoal está colocando é que justamente é uma ofensiva russa nessa região esses golpes é exatamente o modo russo de agir eles infiltram pessoas dentro dos militares naquele país e quando é interesse deles eles dão um golpe de estado com os militares e tomam o poder desses países e por que eu fico preocupado com isso tem vários motivos de preocupação por exemplo a França está muito preocupada ela não esperava ser tirada do Níger que o Níger fornece um terço do urânio usado pela França e o golpe lá foi feito por forças pró-Rússia também no Sudão do Sul também foi forças pró-Rússia e nos outros países aqui já teve também a mesma situação enfim por que eu fico preocupado com isso primeiro porque evidentemente é uma ação colonialista russa não apenas focando tomando esses países mas tentando criar ali colônias russas naquela região é o que faz o Prigogim na África e coisa e tal o segundo motivo que me dá muita preocupação é o fato de que aqui no Brasil a gente sabe que tem muito espião russo por aqui eu fico me perguntando até onde eles estão infiltrados no nosso exército e o pessoal fica falando de golpe não que vamos dar golpe não sei o que lá e coisa e tal golpe militar eu falo pra vocês golpe militar é pra piorar não tem golpe pra melhorar coisa nenhuma não golpe só piora e vem esse risco dos militares aqui no Brasil no momento que o Putin achar que já tem um domínio suficiente aqui ele fazer um golpe aqui impedindo a liberdade aqui no Brasil tomando controle do governo aqui no Brasil é exatamente o que eles tentam tentaram na Ucrânia tentam em Bélagos o tempo todo o Lukashenko só tá lá por conta disso a Ucrânia eles tentaram isso também infelizmente o Euromaidan não permitiu que eles fizessem isso na África estão tentando também o pessoal deveria estar preocupado com isso aqui no Brasil enfim eu espero que tenha alguma viva alma dentro do exército porque inclusive isso é um ponto que me falaram eu não sei até que ponto é verdade me falaram na condição de alguém que sabe do que aconteceu lá que na época da invasão da Ucrânia pela Rússia a reunião que teve com Bolsonaro e as tropas militares os comandantes lá das forças armadas pra decidir qual seria a posição do Brasil o Bolsonaro a marinha e a aeronáutica queriam criticar a Rússia queriam ficar do lado da Ucrânia teriam feito um enorme avanço nisso quem bateu o pé foi o pessoal do exército e o exército acabou convencendo o pessoal a ficar numa posição dúbia no meio do caminho com o Lula não tem chance o Lula todo mundo sabe que o Lula ama o Putin adora o Putin de paixão ele ia apoiar o Putin de qualquer forma mas com o Bolsonaro a gente chegou perto de ter a decisão correta naquele momento mas aí que tá minha preocupação esquece parte de política minha preocupação é tem infiltração russa nas forças armadas brasileiras a gente corre o risco de um golpe que tá todo mundo preocupado com o golpe do Bolsonaro o golpe do Lula não sei o que lá não sei o que lá a gente tem um risco grande aqui nas forças armadas brasileiras bom isso aqui é um comercial muito engraçado que que estão passando na Alemanha falando sobre a situação na Alemanha em 2023 olha só cara chega a ser cômico isso daqui é pura propaganda russa olha só a família assim casualmente assistindo um discurso inflamado do Olaf Scholz como se fosse normal esse tipo de coisa aí chega a polícia alemã e vai recolhendo as coisas essa parte é muito engraçada é que a OTAN já está na sua casa você aceitou a OTAN na sua casa eles estão fazendo brincadeira com os lemas da época dos nazistas e coisa e tal mas cara não tem lógica nenhuma isso não é que esse pessoal tirou esse tipo de coisa é pura versão russa da coisa inclusive eu tenho uma teoria que no final ela brinca dizendo que o resultado final é que a Alemanha mandou não sei quantos milhões de euros para ajudar a Ucrânia e coisa e tal a população da Alemanha é totalmente favorável a isso todo mundo está aceitando isso de forma correta sabe que é o correto a fazer isso o curioso dessa história é o seguinte é tão propaganda russa que na verdade eu acho que essa propaganda não é direcionada para os alemães embora seja uma propaganda alemã é anunciada na Alemanha em alemão ela é direcionada para os russos porque só os russos acreditariam numa lorota tão grande dessa daqui entendeu não tem lógica nenhuma isso daqui enfim assim outra coisa que a gente não falou lá na questão do encontro é que o Putin encontrou com a Dilma e eles estão vindo com a história de não vai ter dinheiro do banco dos BRICS para a Rússia a China deve ter dado um toque para a Dilma não pode fazer isso porque a gente não vai aceitar a sanção americana aqui na China mas a Dilma defende transações sem dólar substituir o dólar por outras moedas ela fala aqui que não que cada país devia usar as suas moedas locais como o Yuan e não sei o que lá e coisa e tal e eu já expliquei para vocês porque isso é impossível na prática a própria Rússia sabe disso a Rússia começou a vender petróleo para a Índia aceitando Rúpias que é a moeda indiana e agora o que acontece ela está cheia de Rúpias e não sabe o que fazer com a Rúpias porque como é que ela vai fazer ela tem que comprar de alguém que queira Rúpias também só que Rúpias só a Índia que usa Rúpias e ela não compra o suficiente da Índia ou seja esse negócio de usar a moeda local para comprar alguma coisa não dá certo é voltar ao escambo porque sempre vai ter falta de alguma coisa para alguém e você vai ter um excesso de moeda não é sustentável tem que ter uma moeda global se o dólar um dia for substituído por alguma coisa eu chuto o Bitcoin ou alguma moeda desse tipo porque moeda de país assim o Yuan não ninguém vai fazer isso não tem lógica a Rúpia também não o Rublo piada vamos botar o real quem sabe o real acredita dá essa ideia para a Dilma capaz dela acreditar obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela E aí E aí